Maísa trabalha no Parque Puticabana. Todos os sábados à noite, ela acompanha a algazarra promovida por adolescentes neste ponto de ônibus na Avenida Raul Lopes, em frente a um shopping. Lá eles gritam, aí passa algum grupinho, aí grita mais ainda, aí fica aquela algazarra, aí passa o ônibus, aí batem nos ônibus que a gente escuta, quando passam eles entram no ônibus e botam a cabeça lá de fora e começam a gritar. Então eles começam a fazer o tumulto, quando encontram alguém que entra na onda, aí pronto, a algazarra está feita. É o chamado rolezinho, encontro marcado pela internet através de redes sociais que visa chamar a atenção das pessoas. Na noite de sábado, a bagunça extrapolou os limites. Um grupo de adolescentes entre 14 e 17 anos invadiam o ônibus e aterrorizou o motorista, o cobrador e os demais passageiros. A polícia militar teve que intervir. O barulho chamou a atenção dos policiais que abordaram o coletivo neste ponto da avenida. Os passageiros relataram supostas ameaças praticadas pelos menores. 20 adolescentes foram encaminhados à central de flagrantes. Nenhum portava documento. Eles só foram liberados após a presença dos pais ou responsáveis. 20 adolescentes, nenhum com documentos. Os rolezinhos próximos à região da Paticabana estão cada vez mais frequentes. Desta vez a polícia teve essa ação efetiva. Nós vamos com a repórter Gorete Santos, que está ao vivo na região. E tem mais informações. Gorete, agora já foram liberados. Os pais pagaram a fiança para que eles saíssem. Já foram liberados mediante a apresentação, na verdade, dos pais. Mas a que tipo de infrações esses menores podem ser submetidos, podem ser enquadrados? Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Está sendo investigada. Pode ser tanto questão da ameaça como também depredação do patrimônio público e privado. A polícia promete agir com mais rigor. Essas ações têm ocorrido por esses adolescentes sempre durante os sábados, nos finais de semana e principalmente nos sábados à noite. Nós vamos conversar então com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, que está aqui conosco, o Major John Feitosa, que tem mais informações, acompanhou essa operação. Na verdade, não é a primeira ação deles, mas é a primeira ação mais efetiva da polícia, já que houve, supostamente, ameaças dentro do ônibus e também a informação de depredação desse patrimônio. Eles chegaram, de fato, a depredar alguma coisa? Bom dia. Na verdade, o que nós podemos verificar é que todos esses adolescentes, eles estão já há muito tempo se reunindo aqui nessa região e criando problemas para as pessoas que frequentam os shoppings, as pessoas que vão às paradas de ônibus para pegar sua condução de retorno às suas residências. Há dois meses atrás, nós tivemos um episódio de um adolescente que foi agredido aqui na região dos shoppings. A mãe, inclusive, de São Luís estava à sua procura e eles, inclusive, no domingo, provocaram uma briga aqui na Puticabana. E nós agimos de forma rigorosa, conduzimos a central de flagrantes para as providências devidas. Agora, o que nós observamos é a total desatenção dos pais com esses adolescentes. Nenhum deles com documentos, nenhum deles portando qualquer tipo de documento que pudesse identificá-los. e crianças e adolescentes de todas as idades, de vários bairros de Teresina, desacompanhados dos seus responsáveis. Então, o que nós chamamos a atenção agora são dos pais para que procurem saber efetivamente onde seus filhos estão, com quem eles estão e o que eles andam fazendo. A Nádia tem uma pergunta. Major John, algum desses adolescentes portava algum tipo de arma? Não, nós não encontramos arma de fogo, não encontramos drogas, mas essa ação, ela serve de exemplo para que se possa evitar um fato mais grave. Eles podem, por exemplo, provocar alguma pessoa e daí resultar um fato mais grave ou qualquer outro time de crime mais grave. Então, o que nós queremos é impedir que isso aconteça. O senhor chamou a atenção dos pais agora. Em caso de reincidência desses menores, os pais também podem ser, podem também responder? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê apenas aos pais que não dão a assistência necessária aos filhos. O que nós vamos fazer, cumprindo o papel da Polícia Militar, é se porventura o fato voltar a se repetir, nós vamos conduzi-los novamente à Central de Flagrantes. Major John, esses rolezinhos começaram em São Paulo, principalmente nos shoppings, lá dentro houve toda uma polêmica, inclusive foram chamadas várias autoridades e eles resolveram organizar esses rolezinhos. Já se foi pensado nessa possibilidade aqui em Terezino ou não é o caso ainda de chegar a esse ponto? Não, eu creio que não há necessidade de organizar o que efetivamente é uma coisa desorganizada e que traz desconforto para a sociedade. O que nós temos é que impedir que isso aconteça. A Nádia tem mais uma pergunta. Já foi verificada algum tipo de ocorrência semelhante em outro ponto da cidade, Major Moisés, ou só na região dos shoppings aí da Poticabana? Não, eu posso responder aqui pela área leste da cidade. Essa foi a primeira ação da Polícia Militar, embora nós já tenhamos recebido reclamação anteriormente. Essas ações devem continuar. Então a Polícia tem uma estratégia para agir diretamente nessas ações e vão continuar com as rondas ostensivas? Esses 20 adolescentes foram identificados na Central de Flagrantes. Nós já temos o endereço de todos eles. Será difundido dentro da instituição principalmente o nome daqueles que foram indicados pelo motorista e pelo cobrador, como aqueles que estavam orientando as ações, para que toda a Polícia Militar tome conhecimento e quando necessário intervenha para impedir que esses episódios se repitam. Major Jean Feitosa, muito obrigada pelas informações e aqui é o Notícia da Manhã, Nádia. Ok.